A nossa Maria é só putaria, de noite hoje em dia, aqui sou eu que manda E se tu ver a nossa tropa passar, começa a babar, com a bandida que lança Ouvinho vem me dar prazer, oh, vem me satisfazer Porque tudo que eu sinto pra você, tu vai me botar até amanhecer Na xota é poque poque, barulho de vulco, vulco Na xota é poque poque, 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 poque Cato com o tubarão, com o tubarão pra te pegar Não pula não, que te mata em tubarão E a metade da ceia bate junto com o gravão Não pula não, que te mata em tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não pula não, que te mata em tubarão E a metade da ceia bate junto com o Pango, puto, é tudo Ae, tô triste no Uber Tá bom Que que tu quer? Só cadão, me bate gostoso, dá tapão Tô tipo a sonza, sentadão Tô triste no Uber Alô, 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 L, 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 C, n, parou, parou, parou Alô, 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 L, 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 C, n, parou, parou, parou Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me fascina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me fascina Entre todas é minha favorita Rebolando bebê me vacina Entre todas é minha favorita Quer me achar, me procurar nas festas The best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltação, meu chão, nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhido foi você Quem me bota, bota, que fode, fode, custoso Quem me, que me bota, bota, que fode, fode, custoso Sabusadão, cara fechado, costurado, fode, 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 fode Que é uma condição, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai sair Nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadia Tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete, vai chupando Meu cacete, vem chupando Meu cacete, vai chupando Meu cacete, vem chupando Meu cacete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de vocês E tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete, vai chupando Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Toma peru Toma peru Só você abrindo perna Pula, pulando, 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 pulando Vai pula Vai pula Vai pula Vai pula Vai pula Falando, pulando, 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 pulando Felicias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelado Dentro do carro Convidou o fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, se eu senti a foria do meu amado É onde se apaixonar Na cama, novo, que ela chama Te conheço, pior Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar a mão e pique I don't know what the fuck Do, 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 gotta control Mas capô, tanca a pua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que bando Atordo Par, E Atordo Par, E é a partir desse momento, Taca aqui um por um Nesse papo, o jeito que cê tá Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá, é culpa sua Quando desce, sobe, é bola Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho Tô apaixonadinho nessa sentada Doce, tô apaixonadinho nessa sentada Vem na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na rama safada Maldito! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadeira Não quero mais nada, pode viver tentando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê, zé Mas se você quiser, te pego de lado, te capo de quadro Com sua cabeça, te pego de jeito, com sua cabeça Se você quiser, solta aquele tabuazinho O novinha do chiquito Puxa a espada, viagem Caralho Doce, 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 doce Doce, doce Doce, doce Doce Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela pinta Dançarina Coitão, 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 co Pra dar sentada Aprende essa b*** De jeito comum Gosto de f*** com ela Porque ela tem o tom Diferente e a frente do que as outras Vambara, mulher Vá, vó, 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 vó Tinha cor, vó, 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 vó Vem, princesa Já sei o que vai Calma, princesa, o vá, o vá, o vai rolar Muitas viagens de avião Uma princesa com pressão Só bato o fato do maldadão Ela joga, deixa o cascarão Os bates, 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 batesão Vai pintar o meu coração Muitas viagens de avião Uma princesa com pressão Pra dar essa malgada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra dar essa malgada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Quem lembra do tempo Que nós dois matava Ela só tá pata na boneca Dada, dada, dada Vai tomar sessão de trap Igual toma a batada Dada, 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 dada Pode tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du, 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 du Como eu vou deserrobei um por um Se vem fazendo de tudo Pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Dada, 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 dada Essa era só, essa era, essa era, essa era, essa era de mil, elas falam, essa era Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na glock Ela que é maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fadinha do tiktok, ela quer jogada, jogada Esse teu beijo vagabundo, carinha de queirão vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de queirão vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Mas vamos pra amanhã, meu coi, pau dói Cureção, que eu tô de madeira E com a linha, tudo que eu colar Cureção, que eu tô de madeira F много musicos A gente bate o swoil E sentia o Agency F много F... 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 F.... Para... Brava... Viças d'água,ятно Pit 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 Toda Pit Daquela cara A Já Ofagrada Vai É É Vão 지 decentral Calma Respir Relaxa Las Calma Fu D ails Too Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vou botar, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz caralho Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim Vai cara, então joga o cabelo, vai, 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 vai Dá, dá aquela cavalo, é vá, buvá, é vá, buvá, teca, 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 teca Balança o hombrinho, balança o hombrinho, estou no passinho Vai, 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 vamo lá beber, pego, pego o ritmo Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Vai acabar o dano na produtinha Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar do que corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai dar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vapo o vapo do malvadão Ela joga peixe, o cascarão, os paquês, paquês, paquêsão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viagem de avião, uma princesa com pressão Vapo o vapo do malvadão Ela manda beijo, o cascarão, de quatro, de quatro e deijão Vai com calma, o meu coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela faz os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Por que na linha nó não faz? Cheirando a T1T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, o carro sai de frente, não é dia Cheirando o ar Bola, 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 bola Aqui na peinha Aqui na peinha Aqui na peinha Tem o camposão rolando Vai Jojo, manda pra ela É só os três macetes para grupos pra você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, 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 pra você O final muito satisfatório Eu disse Pico de Santinha, mano Calta aquele pique Descentamente sabe o que é Descentamente sabe o que é Vem, pica, traca Correta é a dama Se ela joga pro ca Caraca, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá lusa Paxa quer sentar e me Eu nunca vou Tirar sua boca Vai mais sopeitinho, vem do tempo nesse habitão, ela já tarou Para, trava, eita já água, capelo, gotelo Vai descer, vai descer até embaixo, mulher, tá Dá que ela carvalou, cadava, dá que ela carvalou É, é, é papo, vai, acompanha, acacateco Calma, expira, relaxa a novela Ela joga a beijo, faz carão, de paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, droga, pra um de paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, 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 droga Vai com calma, meu coração Eu não sei o que as outras não Mas é pro DJ do mundo que ela vai pro chão Ela joga a droga, 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 droga Gosto de futebol com ela, porque ela tem um toque Tudo de sobremesa, panetóide Não é Tony, não 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem com teu papai noel Vai, senta de novo Ela joga o que as outras não Mas é pro DJ do mundo que ela vai pro chão Não abre e fecha, pereca, de um jeito Pom pom não gosto de O tempo não é um corpo e ela tem um pompe de Chama todas suas amigas que vai ter vestíngela vai tá colaborando, suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega encantando e o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando tem que tá dando Pense em pequenininho, na bunda grandona Pense em pequenininho, vai botar a bunda grandona Me empinou esse rabetão, ela já tá loupa Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Seu papo, o fato do malvadão Ela joga beijo, machucarão, de papo, de papo Entendam, vai cantar no meu coração Mano, viajando, tô pro... Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, montei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Só vê que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um casquelo, só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra maçucar, vai ficar nação Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira, relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o GDK? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, para Me trouxe água, Gabriel? Vem, 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 vem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Vem, 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 lá da puta Cara fechada, e o bonanzinho tá de lado Pique, uma voltada não é que passa nada Olha o crê, meu time, hoje tudo já largo pra não Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro bloco, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro bloco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro bloco Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Vou lá em casa, pode virar, apita Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É porém assustado, é porém assustado Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro bloco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro bloco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro bloco Toma, toma, vá pro bloco Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir ekem de sua noção dos envolvidos Dá um apanhoto Taba com mais a piram wisdom Fala trance de um transo Condice uma gelecida allows a painar da minha Ela fica muito fora Do mundo e o mundo e as matas Os galmpas envナam A Job ela de escravar Seu arrais dos bolos Vai te dar um chave em fala Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear, e tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a intenção Vai te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te botar pra ser pra mim Vem te botar pro peito, vem te botar pro peito Tá, vai, tá, vamo começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valorius, vamos botar o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Tô com viagem de avião Uma princesa com pressão Sem papo o fato do malvadão Ela joga beijo pra xocarão De papo, de papo, de quenteão Mata no meu coração Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vale lá vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a lei de lente Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas imãs partigo de luxo Vai curando mais de cem cá por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra quem? Vai, vai, vai HG, se eu gostoso Só chame ela de puta, que não pode parar Bebendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa de andar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é luizuana, lá que tá de guerra Mude sobremesa pra Neton 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai, não é Vou te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te porra, porra, vou te botar pra acertar Vem, 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 vem